A mãe da Deolane foi apreendido, eu não consegui entender, por que foi apreendido? Ele estava todo pago. Então, informação, olha, essa informação da Fábio Oliveira, portal em off, parece que teve um carro aí da mãe da Deolane, que foi ali, teria sido fruto de dinheiro ilícito. Então assim, foi... Dinheiro ilícito? Exatamente, através de umas investigações, eles chegaram à conclusão que esse carro, que estava quitado, estava tudo pago, mas parece que a origem do dinheiro para pagamento desse carro teria sido bem explicado ali para a justiça. A Deolane também não teve na casa dela? Acho que foram dois carros que foram levados? Dois carros? Dois carros, isso. Sim, sim, foi sim. Então é o mesmo processo? Não. Não? Esse processo foi de anos atrás, com o genro dela, na verdade, ele namorava uma irmã da Deolane. E esse carro, que é da Solange, que é da mãe da Deolane... E deu de presente para ela? Estava na casa dele. Ah. E aí foi aonde eles viram, olha, da Solange, ok. E aí começaram, eles mostraram, falaram assim, olha, gente, isso aqui é lícito, a gente fez um financiamento na financeira e tal, só que esse financiamento, a polícia foi atrás. Não houve nenhum pagamento. Não houve pagamento do financiamento ou não foi financiado? Não foi, não foi financiado. Ah, não foi financiado. Eita. Então quem pagou? Na verdade, esse que era o ex-genro, ou genro, da Dona Solange, na verdade, ele foi investigado por causa de envolvimento com o tráfico. E nos autos do processo, sabe o que eu estou vendo aqui, nos autos da ação, existem fortes suspeitas de que o carro foi adquirido com proveito de crimes de exportação de cocaína. Mas não está aqui na nota. Ai, meu Deus do céu. O tráfico, é? Mas na época que o Cabrini entrevistou a Deolane, ele também fez essas perguntas, né? Fez. A Deolane alegou que tudo dela é lícito, que ela é digital influencer, que ela, que eles foram lá, viram e que estava tudo certo, que não tinha nada a ver. Esse é o caso da Deolane. Então, agora ele pergunta. Tá, o genro da... Como é o nome da mãe da Deolane? Solange. A Dona Solange. A Dona Solange. Ele comprou um carro e deu de presente pra ela. Você vai lá perguntar como que pagou, de que jeito pagou. Estranho, né? Porque se ele deu de presente pra ela, já não namora nem mais a filha? É, na verdade, faz um tempo já que isso aconteceu, e que é o que tudo indica, ele não falou que deu de presente. O carro estava na casa dele, mas no nome dela. Entendi. Né? Já tem prestado, guardado. É, alguma coisa assim. É, pode ter dado de presente pra ela. Pode, ou emprestado, estava lá. Não, mas se é o nome dela, como que é emprestado? É, porque ela falou que ela comprou. E que detalhe, é, ela falou que ela comprou e que ela é autônoma, profissional autônoma, que tem renda própria. A polícia foi investigar isso e não viu nenhum trabalho dela que condizia com o valor do carro. Será que ela não quis dizer que foi ele que deu de presente? Pra dar uma aliviada, né, pras vezes. Ah, sei lá, né? É, hoje esse ex-genro, ou genro, ele tá preso realmente por envolvimento com tráfico. De maria, hein? É. Que história é essa, hein? É, hoje esse ex-genro. É, hoje esse ex-genro.